E aí, vem daqui Preso no cipó Ô cara, eu estou todo lesionado O nariz é muito grande De novo, cara, basta se puder Não, cara, não, cara Ele, ele está Ele está Olha só, quase Tá ajeitando pra ti, Chico Não, quem vai ajeitar pra mim é o Gilor Uma retroescavadeira Toma, no... Quem disse que eu não soube? Pô, Chico, vem bem, Chico Vamos botar no céu Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.